Legendas por TIAGO ANDERSON The Legend of Zelda não é só uma das mais importantes e celebradas franquias da Nintendo, mas de toda indústria de games. E, sem dúvidas, é uma das minhas favoritas. Os jogos sobre os contos épicos da busca pelo poder dourado da Triforce, as batalhas do Link contra o Gaemon e vários outros vilões para salvar o reino de Hyrule, e claro, a titular Princesa Zelda, dispensam apresentações. E um top jogos de Zelda é provavelmente o vídeo que mais me pedem desde sempre. Eu tinha que fazê-lo alguma hora. Mas não só isso, esse é um projeto que eu sempre quis fazer também, desde o início do canal. Mas eu sempre fiquei adiando por priorizar outros vídeos, e por um outro motivo também. Durante esses anos todos, eu venho pensando em qual ordem botar esses jogos, mas eu sempre tive muita dificuldade. Quando se fala dos melhores jogos de Zelda, pelo menos pra mim, eles ficam muito pertos um do outro. A qualidade e capricho deles é quase sempre presente, então é difícil escolher qual que eu gosto mais. Zelda é mais complexo que os outros top 10 de melhores jogos de franquias que eu fiz, pois são jogos de aventuras com várias camadas. Foi difícil, e eu não diria que essa é necessariamente uma lista definitiva, mas acho que depois de pensar muito, eu consegui chegar em uma conclusão. Originalmente eu ia fazer um top 15, mas como a série tem 20 jogos principais, eu percebi que ia virar mais uma lista de ranquear os jogos do que uma lista dos meus favoritos. Então, decidi fazer um top 10. Assim, eu dou ênfase apenas nos que são os meus jogos favoritos mesmo. E lembrando que a lista é exatamente isso, os meus jogos favoritos de Zelda, e não uma lista dos melhores jogos da série. São apenas os jogos que eu gosto mais, e tenho mais apego por qualquer motivo que seja. E a minha opinião provavelmente não vai ser igual a sua. Mas olha, pra mim, todos os escolhidos merecem pelo menos uma nota 9 de 10 pra cima. Por isso mesmo foi tão difícil escolher a ordem deles. Lembrando que esse vídeo foi feito em 2023, e que por causa disso nenhum jogo lançado após esse ano está na lista. Também não inclui nenhum spin-off, então não esperem jogos como Link's Crossbow Training, a série Hyrule Warriors, ou jogos do Tingle. Não necessariamente por causa de regra, mas porque, apesar de eles serem divertidos, nenhum desses jogos é nível top 10 pra mim, comparado com o resto da série. Mas chega de enrolar. Aqui vai o meu top 10 jogos de The Legend of Zelda. Em décimo lugar, fica o clássico do Nintendo 64, The Legend of Zelda Majora's Mask. Eu sei que esse é um dos Zeldas mais populares, especialmente nos últimos anos, mas a lista tem que começar em algum lugar, né? E embora eu ame o Majora's Mask, eu acho que eu ainda amo só um pouquinho mais os outros 9 colocados. Que não fique dúvida, se ele está nessa lista, é porque eu acho ele fantástico. Majora's Mask é a sequência direta do Ocarina of Time, e originalmente foi desenvolvido como uma expansão pro mesmo, até virar um jogo próprio. E apesar das semelhanças, o time fez de tudo pros dois jogos serem completamente distintos. Majora's Mask é bizarro. Nesse jogo, Link vai parar no misterioso mundo de Termina, que está sob a ameaça de uma lua enorme com um rosto maligno que irá cair em 3 dias. A atmosfera do jogo é bem mais sombria e melancólica por causa de todo esse clima de fim do mundo, com tudo sendo meio distorcido e até um tanto perturbador. A história fica em segundo plano, sendo um pretexto pra você ajudar essas pessoas, com ênfase nos seus diálogos e em como elas se comportam durante esse período de 3 dias. O foco do jogo são as suas sidequests. Na verdade, eu diria que isso que faz o jogo, pois se você fizer apenas a campanha principal obrigatória, esse é o Zelda 3D mais curto de todos. E uma das coisas mais legais é justamente coletar as várias máscaras, pois mesmo sendo opcionais, boa parte delas trazem vários efeitos diferentes. Com o maior destaque sendo as três máscaras obrigatórias, que transformam o Link em um Deku, um Goron e um Zora, podendo usar os seus poderes diferentes para atingir lugares novos, resolver puzzles e lutar. As transformações do Link são bem versáteis e dão uma enorme variedade e identidade ao jogo. As dungeons também são boas, mesmo sendo apenas quatro e você tendo que completá-las com limite de tempo. O que não ajuda muito é que elas são bem complexas às vezes. Na verdade, esse é o ponto da questão. Esse jogo tem um limite de tempo. Você tem apenas três dias para completar as missões, que na vida real equivale a cerca de apenas uma hora. Quando esse tempo estiver acabando, você tem que tocar a ocarina para voltar para o primeiro dia e repetir o processo. Você não perde itens importantes ou upgrades, mas sempre perde itens descartáveis. Ok, você pode diminuir a velocidade do tempo usando a ocarina, e esse limite de uma hora vira quase três. E sério, fica muito melhor assim. Mas mesmo com isso facilitando, eu ainda não sou um grande fã desse sistema. É, eu sei que isso é o que faz o jogo único, e as sidequests só são tão boas e só funcionam assim por causa dele. Mas eu sei lá, cara. Zelda é o tipo de jogo que eu gosto de jogar sem nenhuma pressão para explorar tudo com calma. E ter um relógio no meio da tela te alertando o quanto tempo falta não me dá tanta vontade de revisitá-lo. Mas mesmo com essa questão que é mais pessoal minha, eu adoro tudo que esse jogo oferece. E justamente por ser um dos Zeldas mais distintos, ele é tão amado pelos fãs. Assim como Ocarina of Time, o jogo eventualmente teve um remaster para o Nintendo 3DS, com gráficos novos e outras melhorias. Existe um debate se a versão de 3DS é melhor ou pior que a original, pois apesar de ser mais bonito e melhor em vários aspectos, eles também mudaram algumas coisas para o pior. Os chefes foram todos modificados para ter um ponto fraco óbvio, e a jogabilidade do Link Deku e Zora foi nerfada com várias limitações bobas que não existiam antes. De qualquer maneira, eu ainda acho que a versão de 3DS ainda é uma forma bem válida de jogar o jogo. Independente de qual versão você escolher, Majora's Mask é sombrio, bizarro e emocionante. The Legend of Zelda Link's Awakening The Legend of Zelda Link's Awakening é o quarto jogo da série, e foi lançado para o Game Boy original em 1993. E embora seja um pouco menor e mais simplificado do que o seu antecessor, A Link to the Past de Super Nintendo, ele não deve ser subestimado, pois é impressionante o quanto eles conseguiram colocar nesse cartuchinho. Mais tarde, ele teve um relançamento para o Game Boy Color em 1998, que adiciona cores ao jogo, além de uma nova dungeon opcional e algumas melhorias sutis. Quando uma forte tempestade destrói o seu barco, o Link acorda naufragado na ilha Coralind, onde ele descobre que o único jeito dele voltar para casa é acordando o lendário Windfish. Os habitantes da ilha se comportam de maneira mais excêntrica e imprevisível. Nada nesse jogo é normal. Você pode até encontrar inimigos da série Mario, como Goombas e Shy Guys, personagens de alguns jogos mais obscuros da Nintendo, e até o Kirby aparece como um inimigo. O jogo todo tem uma vibe mais surreal e brincalhona, mas sem perder o clima aventureiro da coisa. Ele se diferencia, por não ser uma jornada épica para salvar o mundo de um mal supremo, mas sim, uma busca bem mais pessoal. Algo que vai ficando cada vez mais agridoce quando você chega no final do jogo. A aventura inteira é bem divertida, e eles terem conseguido fazer algo desse calibre no Game Boy, que é tão limitado comparado com o Super Nintendo, é algo a ser aplaudido. Claro que ele não é sem suas inconveniências. Como você só tem dois botões, 50% do jogo é você pausando a tela de menu para trocar de itens. É algo que também acontecia nos jogos anteriores, mas aqui eles conseguiram deixar muito mais irritante por ser muito mais frequente e por escolhas intrigantes como o escudo ser um item equipável. Felizmente, a maioria dos probleminhas do jogo foram consertados quando ele recebeu um remake completo feito do zero para o Nintendo Switch em 2019. O estilo gráfico de bonequinhos de plástico foi uma coisa que dividiu as pessoas em seu lançamento, mas eu achei eles bem charmosos. São uma recriação bem fiel em 3D dos sprites simples usados no jogo original. Temos bem mais botões para equipar os itens, o mapa no menu é mais detalhado, a tela escrola mais naturalmente, e tem várias pequenas melhorias que tornam essa a versão definitiva absoluta do jogo. Pra mim, Link's Awakening é uma das aventuras mais carismáticas da série, e é uma jornada que eu nunca irei esquecer. Lançado no fim de 2004 para o Game Boy Advance, The Minish Cap foi um daqueles poucos Zeldas terceirizados, feitos pela Capcom, e ela botou todo o seu melhor material para valer. Esse game é bonito, formoso, lindo! A pixel art é detalhada, os sprites são muito bem animados, e as cores vibrantes saltam os olhos. É o Zelda 2D mais bonito, na minha opinião. Mas estética não é o único motivo aqui. Minish Cap me ordeniza o gameplay dos Zeldas clássicos com mais elementos dos jogos 3D, como novas ações e técnicas de espada, além de um controle muito mais fluido. É um daqueles jogos que é gostosinho só de controlar o personagem. Mas o que diferencia esse jogo é a sua mecânica de encolher. Nesse jogo, Link encontra um feiticeiro chamado Eslo, que foi transformado em um chapéu, que a propósito é um dos meus parceiros favoritos da série, ele é bem engraçado. O Eslo pode te encolher quando você pisa em certos pedestais, e quando pequeno, você pode entrar em aberturas antes inacessíveis e explorar o mundo em uma nova perspectiva. O jogo faz muito bom uso disso, não apenas para detalhes visuais, mas também se aproveita com vários tipos de puzzles, e até mesmo em batalhas de chefe. E os itens também são um grande destaque, bem criativos e diferentes, e por causa disso, eu acho que as dungeons desse jogo são algumas das minhas favoritas dos Zeldas Top View. Cada uma tem uma identidade bem distinta se comparado aos jogos 2D anteriores, com ótimos layouts e puzzles, que usam bem os novos itens do Link e a mecânica de encolhimento. As sidequests também fazem uma grande parte do jogo, e a mais notável é a busca pelas Kingstones, que são essas metades de medalhas coloridas. Cada NPC do jogo tem sua própria Kingstone diferente, e quando você consegue a metade que encaixa, elas liberam efeitos diferentes no jogo, como spawnar baús novos no mapa e abrir áreas anteriormente bloqueadas. É incrível como esse jogo é completo, e é até meio engraçado ver como a Capcom conseguiu ficar pau a pau com a Nintendo, fazendo não só um dos melhores Zeldas 2D, mas um dos melhores Zeldas no geral. É como se eles pegassem os melhores aspectos do A Link to the Past, Ducarino of Time, Majora's Mask e Wind Waker, e transformassem em um jogo top view totalmente novo, e ainda por cima com suas próprias ideias. Eu já disse no passado que esse é um Zelda subestimado, e um dos meus favoritos, então deve ser estranho ver ele em oitavo lugar. Mas lembrem-se que em um mundo antes de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ele estaria em sexto lugar, pertinho do top 5. Mas é, por causa desses jogos novos, ele acabou caindo dois lugares automaticamente. Mas ainda assim, é um dos meus favoritos de todos. The Minish Cap é um Zelda inesquecível, e um que eu recomendo fortemente, inclusive pra iniciantes na série. A sua história é um meio termo entre os jogos mais light, e os enredos mais complexos, e todo o gameplay é Zelda clássico da sua forma mais refinada possível. É um jogo que te prende, e muito. The Wind Waker foi um dos jogos mais controversos da série na época do seu lançamento. Todos queriam ver o próximo Zelda do GameCube, com todo o seu poder em um maior nível de fidelidade gráfica. Mas a Nintendo decidiu fazer algo impensável. Ela fez um jogo de Zelda com um art style totalmente novo cartunesco e meio infantilizado. Todo mundo odiou isso. Mas, quando o jogo saiu, ele foi bem avaliado pelos que lhe deram uma chance, e hoje em dia é um dos favoritos dos fãs. E merecidamente, pois ele é muito bom. Além disso, o visual estilizado, com os personagens com proporções exageradas, e iluminação em cel shading, ajudaram o jogo a envelhecer bem. Mesmo 20 anos depois, ele continua muito agradável de se olhar. O gameplay é quem faz a festa aqui. Essa é a evolução natural dos jogos de Nintendo 64, e o Link é muito versátil, com um combate evoluído consideravelmente com técnicas adicionais. Seu arsenal de armas e itens é bem mais variado também, e as dungeons são maravilhosas. Mas o que diferencia o Wind Waker dos outros Zeldas é o seu mapa principal, que não é um campo vasto pra explorar, e sim, um enorme oceano que não parece ter fim nunca. Esse foi o Zelda com o mundo mais aberto até então, e é bem imersivo. O mar substitui o Hyrule Field, e é o jeito de você chegar em novas ilhas e cidades. Há quem ama e quem odeia o oceano, e eu fico do lado dos que... não gostam. Eu não odeio, mas eu não curto quase nada dele. A atmosfera é ótima, e tem várias ilhas, tufões e coisas pra encontrar no oceano. E eu entendo muito bem quem gosta de navegar nesse jogo. É um dos Zeldas com o maior senso de aventura e liberdade por causa disso. Só que você gasta 50% do jogo andando de barco, se não até mais, e francamente, eu acho um saco ficar velejando. E na versão original de GameCube era ainda pior, porque você tinha que ficar mudando a direção do vento manualmente o tempo todo. Eis então que entra o port melhorado do Wii U, e conserta quase todos os problemas do jogo, além de dar um bom tapinha no visual. Alguns reclamam que a iluminação nova do port HD quebra o estilo cel shading do jogo original, pois a intenção era justamente as cores serem todas chapadas, e agora muitas vezes os modelos do jogo têm um degradê por causa disso. Mas eu não acho que a iluminação nova tira tanto da identidade visual do original, e o jogo continua igualmente bonito. Mesmo parecendo que o jogo tem 5 sóis de tão iluminado que ficou. O que realmente importa nessa versão são as melhorias de gameplay. Ele tem uma nova vela opcional pro seu barco, que faz você velejar duas vezes mais rápido, e o vento muda de direção automaticamente. A quest torturosa dos pedaços da Triforce no fim do jogo foi simplificada, graças a Deus, e tem mais um monte de coisinhas que foram adicionadas ou ajustadas que deixam a experiência do jogo bem mais dinâmica. Essa é sem discussão a versão definitiva desse clássico, e é uma pena tremenda que pelo menos até o momento desse vídeo ele esteja preso logo no Wii U de todos os consoles. The Wind Waker pode ter seus problemas com o Pace em algumas partes meio chatas, e mesmo não curtindo muito o oceano, a outra metade do jogo em que você tá jogando um Zelda normal em terra firme é puro ápice. As partes boas superam muito o resto. Seu visual distinto, sua gameplay polida, dungeons e itens diversos, personagens adoráveis e uma das melhores histórias da série fazem dessa uma épica aventura digna de uma das melhores da franquia. The Legend of Zelda Link to the Past é o terceiro jogo da série, e um clássico eterno dos 16-bits. Além de ser um dos jogos mais importantes da franquia, se não até o mais importante de todos. Esse foi efetivamente o jogo que criou a série Zelda como conhecemos hoje, já que o Zelda 1 era extremamente limitado e enigmático, e o Zelda 2 tomou uma direção de gameplay totalmente diferente do primeiro. A Link to the Past retorna ao gameplay do primeiro Zelda, e deixa tudo mais avançado, mais ambicioso, e felizmente, mais direto ao ponto também. Aqui temos uma história de verdade, personagens pra conversar, a Master Sword, os pinatec, dungeons temáticas, a estreia de vários itens e mecânicas consagradas, como o martelo, o hookshot, as garrafas, basicamente tudo. O mapa desse jogo é um espetáculo. Ele é grande, cheio de segredos, e uma baita evolução do mapa do Zelda 1. E um mundo aberto assim, era bem audacioso pra sua época. E a parte mais incrível, é que você não explora só um mapa, mas sim dois. Aqui você viaja entre Hyrule normal, e o Dark World, que é basicamente uma versão corrompida, e do mal do mesmo mapa, mas com várias diferenças. As dungeons complicadas e desafiadoras, de quebrar a cabeça que conhecemos, e amamos tanto, tiveram a sua fórmula aperfeiçoada aqui, e cada chefe é um clássico do seu próprio jeitinho. Os gráficos são vibrantes e agradáveis, mesmo com suas esquisitices, como a paleta de cores, onde nenhum personagem se parece com a arte, o que deu origem a um infame Link de cabelo rosa dentro do jogo, sendo que era pra ele ser louro de acordo com a arte do manual, algo que até hoje ninguém sabe por que aconteceu. A trilha sonora também tem o seu próprio legado, com excelentes melodias do Koji Kondo, que marcam presença em jogos novos até nos dias de hoje. Esse título estabeleceu exatamente o que um jogo de Zelda deve ser, e mesmo tendo mais de 30 anos, ele continua sendo fantástico. A Link to the Past é simplesmente épico, e um dos melhores jogos de Super Nintendo, além de ser uma aula de game design. Pra muitos, até continua sendo o melhor Zelda até hoje. E em termos afetivos, pra mim, é muito nostálgico, junto de outros clássicos do Super Nintendo que me marcaram, como Super Mario World e Donkey Kong Country. Por isso, eu o botei na frente do Minish Cap, mesmo ele tecnicamente melhorando quase tudo desse jogo. É um dos jogos mais importantes que a Nintendo já fez, e uma aventura que marcou a série pra todo sempre. Super Mario World e Donkey Kong Country. 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 eu imagino que essa é a parte que muitos vão sair do vídeo, mas eu peço, por favor, fiquem até o final, eu posso explicar. Eu sei que na minha análise do Breath of the Wild, eu disse que ele talvez fosse o meu segundo Zelda favorito, então, por que eu o botei em quinto lugar? Logo esse jogo! Se me perguntassem se eu acho que o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom merecem ser considerados os melhores zeldas de todos, eu diria que, muito provavelmente, merecem sim. Breath of the Wild quebrou paradigmas, e se tornou um colosso na indústria que não dá pra negar. E os anos passaram, e eu pensei, pensei, e pensei até não aguentar mais pensar, e cheguei na conclusão que, mesmo eu amando incondicionalmente tudo o que eu vivenciei no Breath of the Wild, com ele até ultrapassando vários zeldas que eu sempre adorei, eu ainda tenho mais apego e carinho pelos jogos a seguir. Eu já fiz uma análise bem detalhada sobre esse jogo quando ele saiu, então eu não vou me estender muito aqui, mas, esse jogo é mágico. Não tem como descrevê-lo de outra forma. E com todas as vezes que ele foi adiado com tanto hype em cima dele, eu diria que ele até superou as expectativas, que já eram astronomicamente altas. Originalmente anunciado como um exclusivo de Wii U, o adiamento do jogo e o fracasso do console acabou fazendo com que ele saísse também pro Switch no mesmo dia, iniciando assim, uma nova era pra Nintendo. Breath of the Wild vai até o fundo das convenções da série, e potencializa todo o conceito de exploração e liberdade, reimaginando a fórmula da franquia, mas sem deixar de lado a sua essência e respeitando suas origens e legado. E ele é praticamente sem limites. Tudo é possível graças às habilidades que você ganha logo no tutorial, e toda a filosofia dele é feita em volta disso. Você pode até ir pro chefe final direto se quiser. Ou se conseguir, né? O sistema de batalha foi todo repensado com equipamento variado, e os Shrines são maravilhosos, e exploram de forma inteligente o sistema do jogo com puzzles bem diferentes do que a gente está acostumado com os Zeldas anteriores. Apesar de ser magnífico, acho que algumas coisas dele não são tão boas quanto os jogos anteriores, como a história meio fraca, que só existe em flashbacks, e as Divine Beasts, que foram uma ideia legal, mas passam muuuito longe de qualquer dungeon dos outros jogos. Mas Breath of the Wild é bem mais sobre a experiência do que sobre a campanha principal. É sobre a exploração, a descoberta, absorver a atmosfera do mundo do jogo, e claro, se fortalecer fazendo incontáveis quests e achando equipamento bom. Ele merece todo o respeito e elogios que recebeu. Como eu disse na minha análise, é um fortíssimo candidato para o título de melhor Zelda de todos. Uma verdadeira obra-prima. Se vocês não foram embora no jogo anterior, agora que vocês vão mesmo. Mas, por favor, escutem o que eu tenho a dizer. Se Breath of the Wild é um dos melhores jogos de todos os tempos, esse aqui com certeza é também e muito mais. Tears of the Kingdom é um absurdo, é ridículo, é grosseiramente inchado de conteúdo. E eu digo tudo isso no melhor sentido possível. Que jogo bom. Eu sei que muitos queriam uma análise minha desse jogo, e eu dei preferência em fazer esse top 10. Mas, resumindo brevemente, sim, ele ganharia a nota de perfeito. Pois ele consegue ser melhor ainda que o Breath of the Wild. E pra ser sincero, meio que deixa ele obsoleto. Tudo que o Breath of the Wild fez, ele foi lá, pegou e fez melhor. O mapa é quase três vezes maior do que o do Breath of the Wild. E a quantidade de coisas pra se fazer e descobrir praticamente triplicam também. Além do mapa do primeiro jogo, que foi modificado pra se encaixar com a história e o contexto dessa continuação, agora nós também temos explorações de cavernas, exploração no subterrâneo do mapa inteiro, e exploração em dezenas de ilhas flutuantes de tamanhos variados acima dos céus. E tudo é interligado de forma natural. O sentimento de descoberta nesse jogo é incomparável. E a navegação por esse mundo é completamente sem precedentes graças aos novos poderes do Link. Que não apenas são melhores e mais práticos do que os do jogo anterior, mas que fazem toda a diferença. Você pode rebobinar a trajetória de objetos, pode subir praticamente qualquer teto passando por dentro das paredes, pode fundir elementos e objetos com suas armas e escudos gerando efeitos diferentes, e a habilidade que com certeza rouba o show, a Ultra Hand, te permite pegar, rotacionar e grudar objetos uns nos outros, fazendo com que você possa construir qualquer coisa. Desde máquinas engenhosas a veículos pra locomoção. Esse sistema de física complexa e de construção beira um insano. Ele te faz pensar de forma criativa pra resolver cada situação. Aqui, o céu é o limite. Literalmente. O sistema de construção é algo que vai variar da criatividade de cada um. Mas se você quiser, você pode apenas fazer algo mais prático. Pra mim, por exemplo, o melhor de tudo é que a chuva não é mais um problema, porque agora você pode construir veículos voadores, além de poder usar o Ascend, mas isso é só um detalhe. Dá pra notar que eles ouviram feedback e tentaram aproximar esse jogo um pouco mais de um Zelda tradicional, remediando algumas das reclamações mais persistentes do Breath of the Wild. A história do Cheers é infinitamente melhor do que a do Breath, apesar de ainda não ser uma das minhas favoritas. Tenho alguns probleminhas com ela, mas é um enorme avanço, e as partes boas são muito, muito boas. Eu acho que o mesmo problema vai pras Dungeons, que são bem melhores que as Divine Beasts, e é maravilhoso ter elas de volta, mas novamente, elas são meio fracas, e não fazem nem cócegas se comparar das Dungeons dos outros Eldas 3D. Ok, talvez uma delas chegue quase lá, mas eu não vou espalhar aqui qual. Como o jogo ainda é feito por cima do Breath of the Wild, ele inevitavelmente não tem o mesmo impacto pra quem já conhece e jogou ele antes. Mas nada disso diminui o jogo, pois o foco dele é realmente a exploração do mapa e experimentação das ideias do jogador. E nisso, ele é impecável. Os shrines mesmo já valem a experiência, e olha que eles são só uma parcela do que esse jogo tem a oferecer. Talvez, realmente seja o melhor Zelda de todos, como estão falando por aí. Isso só o tempo realmente dirá, mas independente disso, eu amei o Tears of the Kingdom. Ele só não está mais à frente na lista, pois os próximos jogos são mais especiais pra mim. É, não teve jeito. Minha paixão por Twilight Princess falou bem mais alto. Lançado em 2006, ele originalmente foi feito pro GameCube, mas atrasou tanto que saiu pra ambos GameCube e Wii. Mas as duas versões do Twilight Princess têm uma diferença brutal. No Wii, várias ações são feitas usando os controles de movimento, como atacar com a espada e usar o arco e flecha. E os devs acharam que pra tudo ficar mais imersivo com o uso do Wii Remote, o Link deveria ser destro. Porém, no jogo ele já era canhoto. Então, o que fizeram? Espelharam o modelo do Link? Né, eles simplesmente espelharam o jogo inteiro. O que é leste no GameCube é o oeste no Wii e vice-versa. Como resultado, tiveram que reescrever os textos também e fazer todas as adaptações de acordo. Eu nunca vou entender porque eles tomaram a decisão mais complicada e não intuitiva, mas tudo bem. Essa provavelmente é a anedota mais conhecida do Twilight Princess. Na verdade, essa ia de que o jogo foi feito em resposta à recepção do Windy Waker em seu lançamento. A reação da imprensa e dos fãs ao estilo de arte mais realista quando saiu o primeiro trailer foi tão surreal de boa que o Twilight Princess instantaneamente se tornou um dos jogos mais aguardados de seu tempo. De muitas maneiras, Twilight Princess é como um Ocarina of Time em esteroides, seguindo fortemente sua fórmula, só que deixando tudo maior, mais exagerado, mais louco e bem mais dark. E olha, Ocarina of Time é ótimo, então eu não vejo isso como algo ruim, de forma alguma. Enfim, eu vou usar a gameplay do port HD do Wii U com texturas novas, pois assim como o Windy Waker HD, esse remaster do Wii U é a versão definitiva do Twilight Princess. É, pode ser loucura eu colocá-lo à frente dos novos Zeldas Open World. Reconheço que o jogo tem alguns problemas, como o início extremamente arrastado que realmente dá uma má impressão, e existem sim algumas partes mais monótonas e sem graça. Mas considerando todo o resto positivo da experiência, pra mim, esse é um dos melhores Zeldas 3D em múltiplas questões. Twilight Princess traz uma das histórias mais memoráveis da série, e as cenas são cinemáticas, épicas e até tocantes. Isso quando o jogo não é completamente pirado e sinistro, e esse é outro aspecto que eu aprecio muito nele. A dinâmica do link com a Midna, a sua parceira nesse jogo, é excelente. Na verdade, a Midna meio que rouba o holofote, ela é a protagonista verdadeira desse jogo, e é algo que torna a trama bem mais interessante. A trilha sonora é linda, cheia de composições épicas que grudam na cabeça, e músicas mais melancólicas também. É um ponto super forte do jogo. A mecânica nova principal do jogo é a transformação do link em lobo, que ocorre em certas sessões. Sei que alguns detestam o link lobo, mas eu não tenho problemas com ele. E mesmo não sendo tão bom quanto o resto do jogo com link humano, eu ainda gosto e acho uma divergência interessante. Mas o que brilha é justamente o resto. O sistema de combate está ainda mais polido que no Wind Waker, tem várias técnicas secretas opcionais pra você aprender, você pode até lutar montado a cavalo agora. E a minha parte favorita desse jogo, os itens e as dungeons. O link tem uma quantidade descomunal de itens e upgrades malucos. Desde uma bola de ferro com corrente, um bumerangue que gera tornados, botas magnéticas, um peão gigante, só coisa doida. E eu adoro. Todas as dungeons são muito distintas tematicamente, com layouts elaborados que botam os itens novos pra bom uso. Na verdade, essas talvez sejam as melhores dungeons da série inteira pra mim. Elas refinaram a fórmula clássica a ponto de perfeição. É um conjunto enorme de coisas, de ideias bem implementadas, de gameplay aperfeiçoado, da estética, da história, das músicas, das dungeons, de tudo que faz eu gostar tanto do Twilight Princess. É um dos Zeldas mais tradicionais que tem, mas mesmo assim, de alguma forma bizarra, ele consegue ser um dos mais distintos ao mesmo tempo. E por tanto carinho, eu tive que botá-lo em terceiro lugar. Pra mim não deu. Se você gosta de Zelda e ainda não jogou esse jogo, jogue. Ele pode não ser exatamente perfeito, mas pra mim, ele chega quase lá. The Legend of Zelda A Link Between Worlds é Zelda 2D em seu ápice. Não tive escolha. Eu tive que colocá-lo em uma posição alta, pois pra mim, ele é basicamente sem falhas. A Link Between Worlds foi lançado pro Nintendo 3DS em 2013, e é a continuação não direta do A Link to the Past. Ele usa praticamente o mesmo mapa do seu antecessor pra contar uma história nova, porém, semelhante, mas que repete muitas das mesmas batidas e plot points. A certo ponto, eu diria que ele é mais uma reimaginação do jogo do que uma sequência. Ele é tipo um tributo àquele jogo. Na verdade, um tributo a tudo de Zelda de forma fundamental. Tudo foi refeito em 3D, e a movimentação é a melhor que um Zelda Top View já teve. O Link controla como um sonho. Você pode organizar e equipar itens na tela de toque, o mapa é fácil de manusear, e tudo é muito eficiente. O mapa, como eu disse, é basicamente o mesmo do A Link to the Past, mas tem suas pequenas modificações e algumas áreas novas. Mas não se engane, esse jogo não é um remake do A Link to the Past pro 3DS. Ele é a sua própria coisa, e apresenta ideias novas fantásticas, duas delas sendo as mais importantes. Primeiro, é a habilidade do Link virar uma pintura para andar dentro das paredes. Além de ser um efeito visual legal, isso abre uma gama enorme de possibilidades de navegação pra achar áreas secretas e resolver puzzles, além de também ser um jeito mais interessante de viajar entre os dois mundos que o primeiro jogo. As dungeons são tecnicamente novas, mas repetem as do Link to the Past em temática e em seus chefes, mas com layouts diferentes e puzzles novos, usando bem o efeito 3D do 3DS e o novo poder do Link de entrar nas paredes. E aqui vamos ao segundo ponto, e que é uma das melhores coisas do jogo pra mim. Ao invés de adquirir os itens nas dungeons, eles estão todos acessíveis a qualquer momento na loja do Ravel, via um sistema de aluguel. Quando você tiver dinheiro suficiente, você pode deixar de alugar os itens e comprá-los de vez pra tê-los permanentemente. Graças a esse sistema, você pode completar o jogo praticamente na ordem que quiser, sendo extremamente aberto em seu design e isso diferencia ele demais dos outros Zeldas Top View. E se isso não bastasse, se você coletar os Maya mais escondidos, você pode dar um upgrade nos seus itens. Esse jogo tem um fator replay imenso, e eu acho que eu coloquei ele tão alto justamente porque, além de ser divertido e completo, acho que ele é o Zelda mais perfeitinho que existe. Todo Zelda tem alguma parte mais chata, alguma hora que o jogo começa a ficar mais arrastado, ou alguma dungeon que é insuportável. Mas esse não. Ele é constantemente bom do início ao fim, nunca fica entendiante ou repetitivo demais. Não tem nenhuma dungeon que seja fraca, a história é ótima, o mapa é perfeito. É um jogo infalível. Claro, ele é extremamente derivado, e não é tão cinematográfico e caro quanto jogos 3D, especialmente agora que temos o Breath of You Tears. Mas eu acho que A Link Between Worlds é o Zelda mais consistente de todos os tempos. É Zelda clássico em sua forma mais pura e concentrada, e do melhor jeito possível. Se alguém que não conhece a série me perguntar o que é Zelda, esse é o jogo que eu aponto. Na verdade, ele e o primeiro colocado. Quem me conhece já deve saber qual é. Mas, de qualquer forma, chegou o momento. Vamos ao número 1, o meu jogo favorito de Zelda de todos os tempos. É, não, todo mundo sabe que não é. Eu já usei esse meme vezes demais, é previsível. Acho que mais previsível que isso, só o jogo que fica em primeiro lugar de verdade. É, previsível, como eu falei. Se Ocarina of Time não apareceu na lista até agora, esse era o momento que ele ia aparecer. Mas, ele é popular com todo o merecimento do mundo. É um game fabuloso. Esse é o meu jogo favorito do Nintendo 64, junto de Banjo-Kazooie, afinal. Mas, não é só por nostalgia, por ter sido um dos primeiros Zeldas que eu joguei, junto do Zelda 1 e do A Link to the Past. Porque, mesmo retrospectiva, eu ainda acho que ele é um dos jogos mais bem pensados, bem designados, e caprichados que a franquia já teve. Ocarina of Time é consistentemente bom, com pouquíssimos pontos baixos. Sim, tem duas dungeons que eu detesto, incluindo o Templo da Água, que é tão infame que já virou meme. O Harley Field do jogo é bem vazio, e jogos futuros realmente podem ter mais conteúdo geral que ele. E por ser um jogo de Nintendo 64, especialmente se analisado hoje em dia, ele é obra de seu tempo. Ha, trocadilho. Mas, eu acho que nada disso diminui a sua qualidade. Se a Link Between Worlds ficou em segundo lugar, por ser praticamente sem momentos ruins, o Ocarina é quase isso pra mim, só que da série 3D. Ocarina of Time também foi considerado, pela crítica e público, como um dos melhores jogos de todos os tempos, e seu lançamento. Sendo o quinto jogo da série, e tendo que fazer a dura transição pro mundo em 3D, ele usou a progressão e game design geral do A Link to the Past, traduzindo ela pra terceira dimensão, e adicionando muito, MUITO mais. O que você imaginava de Hyrule jogando os Zeldas anteriores, agora se tornava realidade, com tudo sendo mais imersivo e expansivo. É importante ter noção de como Ocarina foi importante pra sua época, sendo um dos jogos que definiram a sua geração. Por exemplo, o sistema de target nos inimigos parece algo óbvio e simples, mas para pra pensar que isso foi uma solução na época pra concentrar o combate, e que isso teve que ser inventado. Por muitos detalhes assim, ele não só criou Zelda 3D, mas ajudou a estabelecer muita coisa que vemos em jogos 3D de aventura hoje em dia. A história da jornada do herói do tempo ficou tão consagrada, que ela provavelmente é a mais conhecida da série. E apesar de simples, é bem apresentada, e tem uma boa imersão que te ajuda a entrar de cabeça nesse mundo, que pra sua época, era simplesmente enorme. A trilha sonora é uma das mais icônicas, não só da série Zelda, mas de músicas de games no geral. Cada melodia dessa aventura está implantada profundamente nos cérebros de jogadores mundo afora. É um dos trabalhos mais conhecidos do Koji Kondo. Mesmo com toda a limitação do Nintendo 64, ele conseguiu fazer algo supremo e épico. Os gráficos, ok, são bem datados hoje em dia, mas na época, eles eram considerados de alta ponta, junto de sua apresentação mais elaborada. Isso tudo pode ter tido um impacto grande, mas é realmente o gameplay e toda a estrutura do jogo que fizeram dele tão aclamado. Até hoje, acho que Ocarina of Time tem algumas das melhores dungeons, com as poucas exceções que falei. Como um todo, esse jogo faz tudo o que ele se propõe a fazer muito bem. Sabe, mesmo tirando toda a sua importância histórica, a verdade é que ele não é meu favorito apenas por inovação, não. É o meu favorito, porque eu sou apaixonado por tudo que tem nele. Porque mesmo sem todo esse contexto, ele continua sendo um jogo super caprichado e divertido. Quando eu penso em Zelda, eu penso nesse mundo, nesses personagens, nessas músicas, nessa história, nesse gameplay, que depois foi evoluindo cada vez mais, até se tornar no que é hoje. É um jogo bem variado, cheio de segredos, e que te prende. É o jogo que eu recomendo, junto do A Link Between Worlds, pra quem quer se iniciar na série. Eu recomendo demais, inclusive, o remaster que ele teve pro Nintendo 3DS em 2011. Nossa, 2011 já passou tanto tempo assim? Que irônico. O remaster é exatamente o mesmo jogo do original, só que mais polido, com uma performance melhor, vários pequenos inconvenientes corrigidos, como o Water Temple melhorado, isso é importante destacar. E o mais notável, gráficos novos belíssimos, além de alguns extras, como a Master Quest já inclusa. Não existe nenhum downgrade nessa versão. Ela deixa o original obsoleto, e é a melhor versão oficial desse clássico. Mas, no fim de tudo, isso é só minha opinião. Esses jogos ficaram nessas posições, pelo carinho que eu tenho por cada um. Durante anos, venho acompanhando essa série incrível, que teve seus altos e baixos, mas que normalmente consegue se manter no topo das melhores franquias de games. E esses 10, são alguns dos melhores jogos que eu já joguei na vida. O que importa, é que tem Zelda pra tudo que gosta. Jogos mais sérios, mais engraçadinhos, mais fáceis, mais difíceis, mais lineares, mais abertos. E acho que isso é uma das coisas que torna a série tão interessante. Se você perguntar para múltiplos fãs de Zelda, qual é o seu jogo favorito, as respostas irão variar drasticamente justamente por isso. Mas, todos eles ainda são jogos de aventuras cheios de quebra-cabeças para resolver, itens para achar, dungeons para desvendar, e mapas para explorar. E a cada jogo que sai, a lenda se renova. E mais uma vez, nos encantamos com uma nova aventura. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Nintendo Fan, e até a próxima! Ah, desculpe, sim, princesa! E aí